e aí 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 e hoje povo estamos aqui continuando nossa série de estímulo gás meu Deus tá muito travando o gravador o jogo meu senhor tá muito travando agora hoje é o dia do travamento mano burro tá muito travado o alévio você meu ei olha蔵А E aí e aí e aí e aí e aí e aí mano eu já tive a ideia mas ok Vocês T hairy Que eu ganhei o skin do Dinosaur Olha essa skin linda Sauros X Tá até meu nomezinho novo ali ó Mas ok Para o que interessa que é jogar Rapaz E bem galerinha Eu não vou passar vergonha que nem da última vez Dessa vez Rapaz, quem vai passar vergonha É os meus inimigos Não, não, eu vou passar vergonha Porque eu sou cagada Nossa, que louça Meu amigo, olha o meu lag Também não ajuda o jogo Mano, vocês estão vendo isso? Olha o travamento Desse jogo Olha o meu ping, meu ping Tá no 500, 1200 Meu Deus do céu Socorro Socorro Senhor, olha o lag desse negócio Sumiu meu gravador e voltou Meu Deus do céu Socorro Depois eu volto aqui Meu Deus do céu Senhor da glória Esse jogo não colabora com a amiga Meu Deus do céu Vamos lá Boa Canal clean Vamos lá Tem burla logo no começo Ah, velho Que ódio Mano Vocês estão vendo isso Mano Esse jogo não gosta de mim, velho O ping tá no mil Mano Velho Vou sair do jogo e reentrar pela última vez Meu amigo Senhor da glória Esse jogo não gosta de colaborar com a amiga não, né, galerinha? Isso é safadeza Uma safadeza total, velho De novo Canon clean Pelo amor de Deus, velho Hoje a gente tá tudo dando errado Ei, finalmente O primeiro mapa que não saiu o agrado Beleza Mas eu tô ruim, hein Senhor Dessa vez não foi o jogo, não Ah Ela se tem a mim Ah Eu não vou fazer vergonha de novo, velho Mano, qual o problema Desse jogo aqui, hein? Ah, não Ah, vai 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 Ah, mano Véi, vocês vão ver 17 minutos de vídeo Próxima partida E ok, galerinha Voltamos aqui, né Eu só tô no azar hoje, hein Eu já perdi uma partida Meu ping foi pro 1 milhão Eu tô bravo hoje, rapaz Eu tô bravo Negócio chato, velho Borra, derrafei nem o milhão Mano, vai Descobre Ó o outro Dynasar Toma Descobri um caminho Vai, vem Não Me deram uma razão É uma coisa Nossa, velho Esse vídeo vai pro YouTube, mano Este vídeo vai pro YouTube, velho Adeus É um abraço 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 Respeto Vamos lá, velho Dessa vez eu não passei vergonha, não Viu? Quem passou vergonha foi os meus inimigos No block 10 No block 10 Mano Não gravado Mano, que ódio velho Mas é brincadeira isso, né, velho? Eu não tô suportando, mano. Qual é, velho? Que ódio desse ping, mano. Mano, se você for instalar esse tambor gás, velho, já vê se você vai suportar o ping alto, velho. Porque... Boa, derraso, velhinho, bote. Ai, meu Deus. Ai, viu? Viu? Mano, olha isso, velho. Que bom transportado. Mano, eu desisto. Eu desisto, velho. Socorro, vou gravar em outra hora, velho. Mede de céu. Vocês estão vendo isso, galera? Meu senhor, travou tudo. Vai, pula. Eu não consigo nem passar, velho. Não, focou. Então foi o pessoal, vai falar e finge. Mano. Mano, olha isso, velho. Vai tomar banho. Mano, olha isso, velho. Mano, olha isso. Mano, olha isso, velho. Mano, olha isso, velho. Mano, olha isso. Mano, olha isso. Mano, olha isso. Mano, olha isso. Mano, olha isso.